José da Costa Leite, de 74 anos, morreu depois de 7 dias internado. Ele era diabético, mas a certidão de óbito aponta como causa pneumonia. É a segunda pessoa que morre no Hospital de Urgência de Terezina em uma semana com a mesma doença. A outra vítima era Jennifer Sandy, de apenas 18 anos de idade. Ela morava nessa casa e era vizinha de seu José, que morava ali ao lado. Jennifer morreu no dia 31 de dezembro, depois de passar 4 dias sentindo febre, tosse, dores na garganta e muito cansaço. A morte repentina da jovem levou a Vigilância Epidemiológica do município a começar uma investigação e detectou que se tratava de um caso de síndrome respiratória aguda grave. Entre tantas suspeitas da causa, pode ser uma gripe H1N1. No ano passado, foram registrados 8 casos de gripe H1N1 em Terezina. 4 pessoas morreram. 3 delas eram idosas. A família de Jennifer foi informada de que o resultado do exame, que vai apontar a real causa da morte dela, só fica pronto em aproximadamente 20 dias. Seu José também teria sido submetido ao mesmo teste. A viúva dele lamenta a morte, porém, não acredita que o marido tenha morrido de H1N1, embora a diabetes estivesse controlada. Não só cansaço e suor demais, não suor, também não tinha tosse, não. Já os moradores do bairro Alto Alegre, na zona norte de Terezina, souberam de mais um caso semelhante e estão com medo de se tratar de um surto de H1N1. A Chaguinha, quando ela foi pegar a certidão de óbito da menina no hospital, ela disse que a moça ia trocando, deu outro certidão de óbito com o mesmo nome, Jennifer, da Vila São Francisco. Aí ela pegou e falou que a menina tinha morrido do mesmo sintoma da Jennifer. A gente quer uma resposta da Fundação de Saúde, para a gente ficar apreensivo, estamos com medo, os visitantes estão com medo. A gente queria uma posição deles para saber, para a gente ter esse placar a vida, se for o caso no surto dessa doença. Obrigado. Obrigado.